Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Pãozinho Quente Notícias. Tô muito feliz em te ver por aqui. Eu sou a Francesca, e eu vou trazer pra você mais uma notícia quentinha em primeiríssima mão, pra não perder mais nenhuma novidade. Deixe seu like e se inscreva pra ajudar no crescimento do canal. Xuxa parabeniza Renato Aragão, e diz que é nítido o amor que ela tem por ele. É gente, o Brasil acordou em clima de festa ontem quinta-feira dia 13 de janeiro, com aniversário de 86 anos do nosso eterno Didi Mocol Renato Aragão. E Xuxa Meneghel, amiga de longa data do ator foi uma das que prestou uma homenagem para Renato nessa data tão especial. Em uma publicação no Instagram, a Xuxa escreveu um texto agradecendo o amigo por ter acreditado nela, quando ela ainda fazia parte do Clube da Criança. Um programa da extinta TV Manchete. Além disso, tirou direto do baú diversas fotos dos tempos em que os dois trabalharam juntos. Nossa deve ter sido uma sessão nostalgia nas redes sociais entre os dois. A rainha dos baixinhos começou o post falando que, é nítido o meu amor por você. Mas eu nunca te agradeci por você ter acreditado em mim quando eu ainda estava no Clube da Criança, por você deixar eu ser a única namoradinha do Didi. Por ser meu vizinho na Casa Rosa no Malibu, em Orlando. Por você deixar a Livinha perto da Sachita quando eram bebês. Por me apresentar seu grande amor a Lilian Aragão, antes de qualquer pessoa. Ela continuou. Obrigada Renato. Por você sempre existir na minha vida. Te amo. Seja feliz para sempre. Concluiu a Xuxa. A Xuxa Meneghel ficou mais ausente das telinhas do que nos acostumamos neste ano de 2021. Mas isso não quer dizer que a rainha dos baixinhos não esteve presente. Ela participou de vários programas na televisão, deu entrevistas, foi polêmica e até fez uma sessão nostalgia ao descer da nave, durante o prêmio Multishow deste ano. E para o ano de 2022, a Xuxa pode esfregar as mãos, pois segundo o astrólogo Roberto Martini, a Xuxa terá bastante sucesso, principalmente no âmbito profissional. Disse ele que. Xuxa Meneghel entra com a Carta da Canoa que mostra muitas mudanças em todos os sentidos, inclusive profissional. Talvez seja um momento de sucesso em outras esferas de trabalho e de vida para maior satisfatoriedade. Roberto Martini é tarólogo, escritor, magista, folclorista e ativista cultural. Ele é autor do livro intitulado Tarô Indígena da PD Editora, que traz 27 cartas inspiradas nos elementos cosmológicos dos índios brasileiros. Roberto está acostumado a fazer previsões certeiras dos mais diversos temas desde política às celebridades, seja usando o tarô de Marcélia ou o tarô cigano. Ele viaja pelos quatro cantos do mundo para divulgar a cultura xamânica, e o seu trabalho já consolidado de taromancia através de palestras e eventos. Atualmente atende online e no Spa Maria Bonita em Ipanema, onde tem clientes famosos, mas que preferem manter a identidade não revelada. E você, quer mais conteúdo de notícias? Acesse o link na descrição e descubra! Parabéns pelos seus 86 anos de vida Didi. Eu sempre fui fã dos Trapalhões. E por consequência fã do Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Saudades desse grupo. E você, o que acha? É fã do Didi? Era fã dos Trapalhões? Deixe seu comentário. Todos que comentar, vão ganhar um coraçãozinho. E aproveita e deixe sua curtida também. Não te custa nada, mas é muito valioso pra nós e pro nosso trabalho. Essa foi a notícia quentinha de agora. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe sua curtida. Comente e compartilhe o vídeo com seus amigos. E pra não perder mais nenhuma notícia quentinha, e fresquinha se inscreva no canal e ative o sininho. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Mas eu volto pra trazer mais notícias pra vocês. Um forte abraço e um beijo no coração.